Professor Nathanael, então quer dizer que o reality universitário já é uma espécie de vestibular? Explica para a gente essa diferença. Isso mesmo, Rita, porque o vestibular é uma prova, né, que vai avaliar conhecimentos, e o que nós estamos fazendo, de fato, são provas, existem fases, etapas, e que serão avaliadas por banca julgadora, e uma avaliação técnica, então, que vale, sim, aquilo que nós fazemos como vestibular tradicional. É uma reinvenção, é um formato diferente, é um formato que vai combinar com aquilo que nós vamos fazer como educação superior a partir de 2021. Então, eu quero chamar a atenção aqui que não é só o vestibular que vai ser diferente, mas a forma de nós fazermos educação superior no ano que vem também será diferente. E nós fazemos em breve aí o lançamento dessa nova metodologia, que vai certamente impactar a educação brasileira, e tem um formato muito interessante que eu tenho certeza que vai atrair o aluno para que ele venha estudar conosco, mais importante que isso, que ele goste de estudar e que ele se forme um excelente profissional. O professor Nathanael comentou um pouquinho desse processo de seleção, né, professor, também. E aí, só pegando um nome do professor Jackson, que é interessante que o júri não será, então, só o nosso corpo técnico, né, não serão somente os professores, que são especialistas, né, mas também o público, que é o professor Nathanael comentou. Isso que é legal, isso que é importante, né, envolve toda a comunidade externa também, né, professor? E a gente quer envolver todo mundo na vida do candidato. Então, ele certamente vai buscar apoio, né, nos seus colegas, amigos, vizinhos, parentes, como acontecem nos realities. Então, é preciso que ele envolva a comunidade que o cerca, para que ele tenha votação suficiente, para que ele consiga uma classificação melhor. Lembrando, Rita, que nós teremos, conforme lá no regulamento, vocês vão poder ver, né, os cinco primeiros colocados com bolsas muito expressivas, mas nós vamos conceder bolsas aí para esses 50 primeiros classificados que serão incluídos aí na primeira fase. Então, é interessante, assim, as chances são muito boas, você deve participar, não desanimar, não achar que, ah, mas então vai ser aberto, é muita gente, é muita gente, mas é a sua vez e a sua oportunidade de fazer um curso superior numa boa instituição e tendo aí um apoio financeiro como uma bolsa de estudos. Música Música Legenda Adriana Zanotto